Música Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui Música No livro de Daniel No capítulo 1 Música Diz o seguinte Música No ano terceiro Do reinado de Jeoaquim Rei de Judá Veio Nabucodonosor Rei de Babilônia A Jerusalém E a Sítio O rei da Babilônia Veio invadir Jerusalém Numa guerra E ele venceu Essa guerra, ele dominou Jerusalém O Senhor lhe entregou Nas mãos A Jeoaquim Rei de Judá E alguns dos utensílios Da casa de Deus A estes Levou-os para a terra de Sinai Para a casa do seu Deus E os pôs Na casa do tesouro Diz o rei Disse o rei A Aspenais Chefe dos seus eunucos Que trouxesse dos filhos de Israel Tanto da linhagem real Como dos nobres Jovens Sem nenhum defeito De boa aparência Instruídos Em toda a sabedoria Todos em ciência Versados no conhecimento E que fossem competentes Para assistirem no palácio do rei E lhes ensinasse A cultura E a língua Dos caldeus Veja bem O mundo O mundo espiritual Ele é dividido Entre forças da luz E forças das trevas As forças da luz São comandadas hoje Pelo Espírito Santo de Deus As forças das trevas São comandadas por Lúcifer Pelo teatro E seus demônios A luta Dos dois É pelas almas Das pessoas Eles querem A nossa alma Tanto o diabo Quer a nossa alma Como Deus Quer a nossa alma A sua alma É o que você é A sua alma É você Dentro Desse corpo Quando você se olha No espelho Você não vê A sua alma Você vê A caixa Que abriga A alma Um dia Essa caixa Que abriga A alma Ela vai envelhecer Um dia Essa caixa Chamada corpo Vai parar De funcionar E quando ela Parar de funcionar A alma Que está dentro Ela vai desgarrar E essa alma Obrigatoriamente Vai ter que ir Para algum lugar Ela não vai virar Alma penada Você que mora Dentro desse corpo Um dia Vai sair do corpo E nesse dia Você vai Para algum lugar A Bíblia Nos ensina Que há dois lugares Onde podemos ir Um deles É o reino De Deus É um reino Hoje Para a gente Espiritual Fisicamente Ninguém entra lá Só a alma Consegue entrar Nesse reino E o outro lugar É o inferno O inferno Não é um lugar De castigo De homens E mulheres O inferno Ele foi criado Por Deus Mas ele não Foi criado Por ser humano Ele não foi criado Para as almas humanas Ele foi criado O inferno Para os demônios Para os anjos Caídos Esses anjos Caídos Que hoje são Os causadores Dos vícios Causadores Das brigas Dos homicídios Dos estupros Da violência Da miséria Da fome Esses anjos Caídos São chamados De demônios E o inferno Foi feito Para eles E não Para nós Não Para a alma Das pessoas O inferno Não foi feito Para a alma Da prostituta Não foi feito Para a alma Do viciado Para a alma Do ladrão O inferno Foi feito Para os demônios Serem punidos Mas os demônios Eles não querem Ir sozinhos Para lá Eles não se conformam Com irem Sozinhos Para lá Então Eles fazem De tudo Para nos atrair Eles tentam Nos conquistar Como Nabucodonosor Conquistou Jerusalém E logo depois De conquistar Jerusalém Ele chamou Os seus servos E disse Eu quero que você Procure os jovens Os melhores Jovens Que tiver Em Jerusalém Os que tem Mais potencial E traz Esses jovens Para mim Ele não pediu Os anciãos Ele pediu Que trouxessem Para ele Quem? Os jovens Mas não era Qualquer jovem Ele diz Eu quero Jovens competentes Eu quero Aqueles que tem Potencial Aqueles que tem Futuro Porque são Esses jovens Que Deus Está buscando Mas também São esses jovens Que o diabo Está buscando Hoje Da mesma Forma Que Nabucodonosor Rei de Babilônia Sitiou Jerusalém Para invadir O mundo O mundo Tem sediado A igreja E tem Invadido A nossa mente Com a sua cultura Com os seus Ensinamentos E os ensinamentos Do mundo Eles são Expressados Por meio Da sua música Eles Cantam E predam O seu pensamento Através Da sua música Através Do seu teatro Através Das suas novelas Através Dos seus filmes Eles Vendem Moda Eles Vendem Linguagem Eles Vendem Hábitos E costumes Eles Vendem Sentimentos Eles Vendem Pensamentos Para nos Fazer Achar Que tudo Aquilo Que hoje Está destruindo Nosso mundo É normal Para fazer Você acreditar Que é normal Tudo O que se faz Nesse mundo Ele pediu Que trouxessem Os jovens E os jovens Foram Brasileiros E diz Assim Jovens Sem nenhum Defeito De boa Aparência Instruídos Em toda Sabedoria Doutos Em ciência Versados No conhecimento E que fossem Competentes Para assistirem No palácio Do rei E que se ensinassem A cultura E a linguagem Dos caldeus A cultura E a linguagem Dos caldeus É a cultura E a linguagem Do mundo A cultura E a linguagem Do mundo As gírias Do mundo Os modos Do mundo Os hábitos Do mundo Para que você Venha aceitá-los Como algo Natural Como algo Normal O mundo Cada dia Mais se aproxima Do seu príncipe O príncipe Do mundo É o diabo Se você olhar Os jovens Do mundo Estão perdidos Na prostituição Nos vícios Mas o diabo Não está Preocupado Com os jovens Que estão lá fora Ele quer Os que estão aqui A igreja Representa A nova Jerusalém Ele quer Os jovens Que estão Na nova Jerusalém Ele quer Escolher Os melhores De vocês Os mais competentes Aqueles que Deus quer usar Na sua obra E ele quer Pegar você E levar você Para se contaminar Com esse mundo E aqui diz assim Determinou-lhes A ração diária Das filhas Iguarias Da mesa real E do vinho Que ele bebia Olha só O que ele mandou Colocar diante Dos jovens Não era Qualquer comida O rei disse Eu quero que eles Comam a minha comida A comida real Mas o rei Era na boca Do nozor Que representou O diabo Ele queria Ganhar Para os jovens Fazendo eles Se sentirem Importantes De repente Muitos de vocês Ainda não Alcançaram O nível Uma posição Dentro Do geração Ou dentro Da obra De Deus E o diabo Vem na tua mente E fala assim Ninguém Dá valor Para você Ninguém Está olhando Para você E por outro lado Vem o diabo Te oferecer Outra coisa E fala Mas do meu lado Você vai ser importante Se você Vier para o meu lado Aqui A gente Vai te reconhecer E ele Começa A te oferecer As sefarias Dele Ele Começa A te oferecer O melhor Que o mundo Pode te dar Rapaz Ele Começa A colocar No teu caminho As garotas Mais lindas E faz Elas Se apaixonarem Por você Para você Se sentir Gostosão Ele Vem Para você Menina E faz Um monte De rapazes Ficarem De queijo Caído Faz Mas os rapazes Olharem Para você Te admirarem A tua autoestima Vai lá no monte E você Começa A se sentir A miss Universo A sua vaidade Ao menos E fala Puxa vida Nem eu sabia Que era tão linda Pois é Pois é Essa É a arma Do diabo Te oferecer O melhor Que tem Nesse mundo Para te tirar De Jerusalém Para fazer Você achar Que o que há No mundo É melhor Do que O que há Em Jerusalém Na nova Jerusalém Na presença De Deus E diz assim Entre eles Se achavam Os filhos De Judá Daniel Aranias Misael E Asarias Quem eram eles? Daniel Sadraque Mesaque E Abedinebo Daniel É aquele personagem Que foi para a cova Dos leirões Você lembra da história? Sadraque Mesaque E Abedinebo São os três personagens Que foram para a fornalha De fogo Os três Então aqui Eram quatro jovens Eles trouxeram Muitos jovens Muitos Muitos Mas a Bíblia Fala desses quatro Porque esses quatro Se destacaram Por uma coisa Diz assim O chefe Dos eunucos Que expôs Outros nomes A Daniel O de Bel De Sassaf A Ananias De Sadraque Misael O de Mesaf De Abedinebo Resolveu Daniel Sirmemente Não contaminar-se Repita isso por favor Resolveu Daniel Sirmemente Não contaminar-se Chega um momento Da vida Que nós Temos que resolver E decidir O que nós Queremos Para o nosso futuro Nós Temos que resolver E não é resolver De qualquer forma Mas é resolver Firmemente Quando você Tem firmeza Na sua decisão Nem o diabo Nem que o diabo Apareça Para você Ele consegue Mudar A tua mente Ninguém Muda A sua mente Mas isso Quando você Resolve Com firmeza Quando você Diz não Eu quero Seguir Esse Deus Eu quero Seguir Esta fé E ele Vai te dizer Não Mas aqui No mundo É mais gostoso Namoro De crente É muito Chato O namoro Aqui Do meu lado É mais gostoso E você pode Namorar Duas Três Ao mesmo Tempo Ele vai Falando Namoro De crente Você Jora Um beijinho Namora Na frente Dos outros O namoro Aqui Do meu lado Você pode Até No hotel Se tiver Cana Ele Começa A mostrar Para o que Ele tem Para Abusar Os teus Sentidos Para Abusar O teu Desenho Porque Ele sabe Que você Tem desejos Ele sabe Que você Tem vontades Ele sabe O diabo Sabe Que você Tem curiosidade Por conhecer Outras Outras Coisas E ele Trabalha Na nossa Curiosidade Quando você Liga o computador E aparece Uma foto Ele diz Assim Abra Abra Essa foto Abra E amém Ele trabalha Na nossa Curiosidade Não foi Assim Com Eva Eva Passou Viu Aquele Fruto A serpente Estava Ali E a serpente Diz Assim Ué Deus Falou Para você Não comer Nenhum Fruto Ela Disse Não Deus Diz Que eu Posso Comer Tudo Menos Essa Porque Se comer Essa Nós Vamos Morrer O diabo Diz É Certo Que vocês Não vão Morrer Quem morre Por comer Uma fruta Tão Bonita E o diabo Preserva Desejar Aquela Fruta Como Hoje Ele Também Mostra Para a gente Coisas Que de repente Na igreja Tu aprende Que não Faz bem Determinados Amores Que não Vão Te fazer Bem Aí o diabo Diz Não Mas amar Não importa A forma Do amor Porque Deus É amor Então amar É bonito E assim O diabo Vai Deturpando A vida O pensamento Das pessoas Dizendo Que O amor Vale Em toda E qualquer Situação Quer dizer Que se você Posso falar Não vou ofender Ninguém Não Tá De repente A menina Ela tem Uma fraqueza E ela Começa A olhar Diferente Para a outra Menina E ela Começa A sentir Uma coisa Diferente Para a outra Menina O mundo Já está Trabalhando Para dizer Isso é normal Isso é legal Isso é bacana Porque amor É amor Você pode amar Que é uma beleza Justamente Simplesmente Para a pessoa Se entregar Não importa O que vai Acontecer Depois O diabo Ele não vai Te dizer O que vai Acontecer Depois Contigo Ele só Vai falar Assim Come essa Fruta Que é gostosa Pra caramba Come essa Fruta E você Vai Olha Você vai Lampar os dedos Pra te convencer Daquilo ali E aí Você não resiste Porque o mundo Através da sua música Das suas novelas Dos seus filmes Da sua cultura Do seu teatro Eles estão pregando Que é natural Outra coisa Que é natural O homem Tem duas mulheres O mundo Pega Que isso é legal Isso é bacana Isso é bem engraçado Quando colocam Um personagem Numa novela Que ele trai a mulher Um personagem Engraçado É pra fazer Todo mundo rir Isso não retrapa A realidade Da mulher traída Que fica em casa Chorando Com as crianças E quando ele Tá deitando Com outra Na rua Isso nenhuma Novela retrapa Mas retrapa A realidade Como se fosse Uma piada Como se fosse Brincadeira Vocês estão entendendo Sim ou não? Sim Então Daniel Decidiu firmemente Não contaminar-se Com as filas E varinhas do rei Nem com o vinho Que ele bebia Então pediu ao chefe Dos elucos Que ele permitisse Não contaminar-se Ora Deus concedeu a Daniel Misericórdia E compreensão Da parte do chefe Dos elucos Disse o chefe Dos elucos A Daniel Tenho medo Do meu senhor O rei Que determinou A vossa comida E a vossa bebida Por que? Por que pois Veria ele O vosso rosto Mais abatido Do que Dos outros jovens Da vossa cidade Assim folize E perigo A minha cabeça Para com o rei Então disse Daniel Ao cozinheiro-chefe A quem o chefe Dos elucos Havia encarregado De cuidar de Daniel Ananias Mizaral e Azarias Experimenta Peço-te Os teus servos Dez dias E que se mostrem Legumes A comer E água A beber Então se veja Diante de ti A nossa aparência E a dos jovens Que comem Das finas iguarias Do rei Segundo o Fires Age Com os teus servos Ele atendeu E os experimentou Dez dias No fim Dos dez dias A sua aparência Era melhor Estavam eles Mais robustos Do que todos Os jovens Que comiam Das finas iguarias Do rei Com isso O cozinheiro Chefe Tirou deles As finas iguarias O vinho Que deviam beber E lhes dava legumes Bora A esses quatro jovens Deus deu Olha só Porque não se Contagnaram Porque eles Não se Olha o que Deus Deu pra eles Isso aqui não tem preço A esses quatro jovens Deus deu O conhecimento E a inteligência Em toda cultura E sabedoria Mas a Daniel Deu inteligência De todas as visões E sonhos Você tem que escolher O que é importante Pra você O que você quer Pra sua vida No futuro Eu comecei falando Da sua alma Que o diabo Quer a sua E ele é capaz De dar qualquer coisa Pela tua alma De oferecer Qualquer coisa Pela tua alma Em Mateus 4 Em Mateus 4 O diabo Disse pra Jesus Assim Levou-o A ida Ao diabo Um monte Muito alto Mostrou-lhe Todos os reinos Do mundo E a glória A deles E lhe disse Tudo isto Te darei Se prostrado E adorares Ou seja O diabo Mostrou Os reinos Da terra Pra Jesus A glória Do mundo Pra Jesus E disse Pra ele Tudo isto Te darei Se prostrado Me adorares Ou seja Se tu me der A tua alma Eu te faço Dono de tudo Isto que você vê Não existe Limite Isso é pra você Entender O valor Da sua alma Ela é tão cara Mas tão cara Que nem o diabo Oferecendo O mundo inteiro Pra você Não vale A tua alma A solução Que ele nos dá Pra gente terminar Tá em Romanos 12 A nova vida A nova vida Diz assim O que é um culto O que é um culto racional Existe um culto racional E o culto emocional E o culto emocional Ou irracional Vamos lá Eu tava ali dentro Ouvindo Vocês estavam cantando Estavam pulando O culto racional O culto racional O culto racional Ele não se prende ao ritmo Ou a melodia Da canção Mas o culto racional Faz a gente se prender A mensagem Que aquela canção Que aquela canção Está transmitindo No culto irracional As pessoas pulam Por causa da melodia Por causa do ritmo E elas cantam Mas elas não prestam atenção Na mensagem No culto racional As músicas Têm uma mensagem Elas transmitem Uma mensagem E você precisa Prestar atenção Na mensagem Que cada grupo Canta Quando a banda Canta Mais que a melodia A mensagem Isso faz Toda a diferença E para concluir Ele diz Não vos conformeis Com este século Não vos conformeis Com este século É o mundo Ou seja Não aceite O que o mundo prega Não se conforme Com o que o mundo prega Não ache normal O que o mundo prega Não vos conformeis Com este século Mas Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Pessoal Deus não me transforma Sou eu Que me transformo De repente Você tem algo Atrelado A sua natureza E que você diz Mas eu nasci Desse jeito Como eu faço Agora É muito difícil Para eu mudar Eu nasci assim É a minha natureza Ele disse Transformai-vos Por meio da renovação Da vossa Mente Então a primeira coisa Que você tem que entender É que a tua mente Tem que mudar Antes de mudar A sua natureza A sua mente Precisa Mudar De você não aceitar Mais aquilo Como uma coisa normal Por mais que você Vinha nascendo Daquele jeito A sua mente A sua mente Muda primeiro Quando a sua mente Muda E você entende Que aquilo Não é natural Você luta Contra aquilo O Senhor Jesus Disse Aquele que quiser Filho e pós De mim Negue-se Assim mesmo Ou seja Negue A sua natureza A sua vontade Diga não Para o seu eu O seu eu Vai dizer Faz isso E você vai falar Para ele Não vou fazer Quando você mostra Para Deus Isso Esse sacrifício De negar O seu eu De negar A sua vontade Você vai até A exaustão Você vai até As suas últimas Forças Lutando Contra si mesmo Muitas vezes Tropeçando Muitas vezes Tendo uma recaída E se levantando De novo E dizendo Eu caí Mas eu não vou Desistir Eu vou de novo Vou tentar de novo Não é porque Você teve uma recaída Irmão Que Deus Não te quer A nossa mente Precisa mudar E como eu disse Quando você Chega ao seu limite A sua exaustão Em que você Diz Eu não sei mais O que fazer O Espírito Santo Entra em ação E o Espírito Santo Ele muda A sua natureza Ele transforma Você Em um novo homem Uma nova mulher Nascido Do próprio Deus Tudo muda A você Mas a nossa mente Precisa mudar Primeiro Amém? Quem quer uma vida nova? Não deixa Nabucodonosor Te envolver Jovem Ainda que ele te ofereça As filas e guarias Não deixa ele te envolver Não deixa ele te enrolar Resolva firmemente Não se contaminar Ainda que ele diga Para você Para você que não faz mal Que todo mundo faz Mas você Não veio aqui Para ser todo mundo Você não é todo mundo Você é diferente Você foi chamado Para fazer A diferença Então resista Seja forte Homem Seja forte Mulher Seja forte Rapaz Seja forte Moça Porque quando você Não tiver mais forças O Espírito Santo Vai lutar por você